Você está trabalhando com Auto DJ, tá achando um porre, não consegue programar direito, não consegue deixar sua rádio mais dinâmica, e se eu te falar que dá pra você deixar uma rádio online rodando 24 horas por dia, aí da sua casa, do seu escritório, de onde você quiser instalar, com recursos simples e gastando menos de 800 reais. Será que é possível? Vamos conferir! Fica aí para mais uma dica do Ondas Digitais. Tá afim de montar a sua primeira web rádio? Ou quer dar um gás na transmissão da sua melhorar a qualidade? Que tal conhecer os serviços da KS Host? Aqui na descrição tem vários links com todos os serviços que a KS Host oferece pra você. Se der oportunidade, conheça agora os serviços da KS Host. Fala web rádio Anissa, tudo bem com você? Por aqui Kleber Almeida, sempre um grande prazer bater papo com você. E a dica de hoje é pra você que tá aí da vida, né? Porque não consegue trabalhar direito com Auto DJ, acha o Auto DJ muito amarrado, não dá pra colocar playlists legais. Quando você coloca uma playlist bacana, não dá pra fazer vinheta e música, vinheta e música no formato aleatório, fica repetindo música, enfim, um baita trabalho. Nada melhor do que gerenciar uma rádio online localmente. Ou seja, ter um computador com um software de automação rodando, pode ser qualquer um que você escolha da sua preferência. Eu aqui na minha web rádio uso o playlist digital, mas você pode usar o Rádio Boss, você pode usar a rádio, enfim, qualquer um. Isso não importa. O importante é como deixar uma rádio rodando 24 horas por dia. Aí da sua casa, escritório, do seu quarto, da sua cozinha, do seu banheiro, enfim. Ali rodando a sua programação de forma automática e local, você pode ir lá, interagir manualmente, pode mudar a música, atender pedidos de ouvinte e até mesmo fazer locução. Até mesmo fazer locução local, sem depender de um Auto DJ. Eu vou te indicar hoje dois itens, tá? Apenas dois itens você vai gastar menos de 800 reais, tá? Isso pra deixar a sua web rádio rodando. Eu não vou falar aqui da parte operacional. Então o que eu quero dizer com parte operacional? Ah, gostaria de ter uma mesa de som pra baixar volume, subir volume, não sei o que. Não, não tô falando disso. Tô falando pra você deixar a sua web rádio rodando, que é o que importa. Eu faço isso aqui, tá? Você que já conhece aí a Rádio Social Plus Brasil, dá um pulo lá, já deve ter ouvido. Já sacou como funciona, como roda bem, como tá tudo lisinho, bonitinho, funcionando. Se você ainda não conhece, vou deixar o link aqui embaixo pra você ouvir. E certificar da qualidade que dá pra fazer, deixando o computador ligado 24 horas por dia, automatizando a sua web rádio. Claro que tem interferência minha. Eu vou lá, mexo, deixo tudo alinhadinho, faço toda a programação. Não todo dia, né? Já fiz uma vez só. E com o tempo eu vou criando novas programações, vou acertando, vou colocando notícias, vou alimentando o conteúdo, né? Você pode ter isso investindo menos de 800 reais. Vou te dar essa dica agora. Bora lá pro meu computador e você vai entender. Muito bem, então qual que é a dica aqui pra você ter a sua rádio online local aí, funcionando localmente? Primeiro passo é esse mini PC. Esse mini PC aqui, olha que interessante. Ele tem um processador Celeron, que tá legal, vai rodar bem também. Não é o melhor do mundo, é óbvio. Mas pras nossas necessidades vai rodar legal. Vai rodar bem o software de automação apenas. É só isso que você precisa, certo? O software de automação e o codec de transmissão. Só isso, então roda de boa. E detalhe, esse aqui tem 8 GB de memória RAM. Então vai impulsionar melhor ainda. E 128 GB de espaço de armazenamento. E você pode colocar um HD externo depois aqui com as suas músicas, né? Se você tiver mais que isso de música, você pode plugar um HD externo aí depois. E tá tudo bem, ele vai ler, vai funcionar de boa. Você pode estender sem problema nenhum. Então, olha o preço dele, ó. 648 reais com frete grátis. Frete grátis, tá bom? O link dele tá aqui embaixo. Comprando por esse link, se dá uma força pro canal também. Beleza? Então, muito prático. E detalhe, ele é compacto de tudo. Ele é super compacto, ele é pequenininho de tudo, ó. Tem todas as conexões necessárias. HDMI, né, ó. A de LAN. Tem porta USB atrás, duas atrás, duas na frente. Perfeito. Tem fone de ouvido pra você ouvir também, se você quiser. Perfeito, perfeito. Ele vai rodar o Windows, tá? Olha aqui, vamos ver aqui embaixo, ó. Ele vai rodar o Windows normalmente. Você vai instalar o seu software de automação. Pode ser usar a rádio, o qual você quiser. O rádio Boss. O que você bem entender. E ele vai rodar de boa, certo? Tá aí a estrutura dele, ó. Você conecta ele no monitor, você vai precisar, obviamente, no monitor, mas isso é barato. Você pode comprar até usado, pagar aí uns 50 reais num simples aí usado. E com isso, você vai instalar o seu software de automação de boa. Roda o Windows tranquilamente. Vai funcionar de boa. E olha só. Por ser compacto, você pode colocar ele em qualquer lugar. Embaixo da sua mesa, em cima da sua mesa, num cantinho qualquer. Qualquer espaçozinho que você tiver, você consegue colocar ele. Beleza? Vai ficar muito legal. E pra você fazer ao vivo? Ah, e como que eu vou fazer ao vivo? Uma locução ao vivo. Como é que vai funcionar? Tá aqui mais uma dica, ó. Sabe quanto custa esse microfone USB aqui, ó? Condensador com volume nele próprio e tudo mais? 102 reais. Olha aqui, 102 reais e 23 centavos com frete grátis. E o link também tá aqui embaixo. Então, plugou esse USB aqui em uma porta aqui, pronto. Você já tem isso funcionando. Colocou o mini PC numa mesa, colocou o microfone do lado ali, instalou o software de automação, tá pronto. Sua web rádio tá pronta pra funcionar, né? Pelo menos a parte de transmissão, a estrutura bruta, digamos assim, né? Esse computador vai ficar ligado 24 horas por dia, gerenciando automaticamente a sua web rádio. A hora que você bem entender, você liga o monitor, monitora tudo, coloca uma música, vai criando novos programas. E o melhor de tudo é que você vai ter uma programação muito mais fluida, muito mais legal, né? Muito, sim, 70 mil vezes melhor que o Auto DJ. Indiscutivelmente. Simples, duas peças simples que você vai pagar menos de 800 reais. Olha só. Esse mini PC, você vai pagar 648 reais e nesse microfone, 100 reais. Pronto. O resto aí você vai precisar de um mouse básico, um teclado básico. O resto é criatividade sua, tá? Nunca se esqueça disso. Pra uma web rádio acontecer de uma forma legal, do jeito que você sempre sonha, não depende só de equipamentos, né? Depende da sua criatividade, do que você constrói aí, das vinhetas, da programação e tudo mais. E aí, o que você achou desta dica? Faz sentido pra você? Lembre-se que dá pra você deixar uma rádio online gerenciando 24 horas por dia localmente, o que é muito importante, o que é muito legal, vai te dar mais independência, vai te dar mais qualidade na sua programação, ela vai rodar muito mais lisa e da forma que você bem entender. Não vai depender de plataformas de terceiros, ou seja, de nenhum Auto DJ. É você ali no seu local, com o seu software de automação rodando, você vai programando as coisas, vai alimentando, vai criando, destina a sua programação mais robusta e quando você menos perceber, a sua rádio tá cheia, tá completa, com bastante audiência e a galera amando ouvir a sua web rádio. Se você tá achando que tudo isso aqui é a minha web rádio, você está enganado, você está enganada. Eu tenho um computador embaixo aqui da bancada, que na verdade é um notebook, e eu vou trocar por esse mini PC, vou trocar por um mini PC, vou deixar o notebook livre para o uso diário, claro, e vou colocar o mini PC. Ele pode até ficar aqui em cima da mesa mesmo, porque não faz ruído, é pequenininho, coloca aqui no cantinho, tá tudo certo, a rádio tá sendo gerenciada. Tá aqui ó, esse aqui é o teclado da minha web rádio, esse aqui é o mouse da minha web rádio, esse aqui é um computador à parte para fazer as gravações de locução, para fazer vídeo, não tem nada a ver com a web rádio, eu só crio o conteúdo dela aqui, mas o que você tá vendo aqui em cima nesse televisor, tá vindo de um sinal de um notebook que tá aqui embaixo, e fica ligado 24 horas por dia. Já conhece a Rádio Social Plus Brasil? Então você sabe do que eu tô falando, se você ainda não conferiu, vai aqui embaixo, clica, tem um link para a rádio, ouça e confira a qualidade, confira o potencial que você tem na sua mão, o que que dá para fazer com ela. Estou deixando aqui embaixo também, os links para o mini PC, e também para o microfone USB, tá? Comprando com esses links, você dá uma força aqui para o canal, vem uma comissão aqui para a gente, ajuda e tá tudo certo. Eu te ajudo, você me ajuda, e é assim que funciona, né? Comenta aí o que você achou, quero muito saber a sua opinião. Muito obrigado por ter chegado até o final desse vídeo, e a gente se vê numa próxima dica do Ondas Digitais. Tchau.